Eita poeira véi, imagina quem vem atrás aí, olha aí galera, olha aí gente, é nóis aqui, picado direcionado ali no Pinto Bandeira, fazer o carrego ali, encher a bauzeira das nossas frutinhas aí, correr para o Centro Paulo, gente, mandei uma olhada aí no poeirão da estrada, meu Deus do céu, cuidado moço, e aí Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, nem o carro atrasa aí, tá louco, não tem condição de andar não. Meu Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou me virando, né? Vou fazendo meus vídeos aí, vou fazendo meu trabalho extra aí, como eu digo, no YouTube aí, graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dinheiro honesto aí pra família Dar conta do recado aí De ser um pai e uma mãe de casa Isso me orgulha muito Saber que eu sou pai e mãe de uma família Tenho muito orgulho disso Muito orgulho mesmo Ninguém vai tirar o brilho da minha luta não Ninguém Boato, falatório nenhum Invejinha, de gentalha Nada vai mudar a minha luta A minha razão de lutar O amor que eu tenho pela minha família Hoje galera Hoje o William está saindo lá do Ai, estive ele já O William está saindo lá do Erechim Agora são nove Nove e vinte Nossa, de terra lá embaixo da minha carreta Porque não vem nenhuma garoazinha Senão aí é pra acabar Aí o William está saindo lá já Não está muito bem Estou passando meu ruimzinho ali É diabetes Parece O bicho vai almoçar Não dispensa o chocolatinho E eu já não Não tenho esse hábito aí Mas eu também tenho Eu tenho falta de açúcar no sangue Você sabe gente Meu problema é a falta de açúcar no sangue E o William está com um pouquinho de diabetes Parece lá Vai ter que fazer um check-up aí Se cuidar um pouquinho mais Dizem que ele tem uma emagrecida agora Estava bem gordo antes Não adianta né gente Olha Eu nem digo aqui Ele ainda não vem sozinho Chão de novo Quase parar o carro aqui Mas eu me lembro aqui quando eu morava no sítio Meu pai tinha uma Uma Fiat Panorama Sabe o que é né A Fiat Panorama É aquela Camionetinha da Fiat né 47 né Do Fiat 47 Meu pai tinha uma daquela Com o sualho tudo furado Aí nós saia Sempre morando no sítio né Uma vez por mês Nós ia pro Pro povoadinho lá Pra fazer rancho né Comprar as comidas Ai que árvore linda o menino Que luxo E o pai Nós nós chegava Enrolar leãozão na cabeça ali Por causa da terra Mas um terrão Que a nossa sobrancelha Nossos cílios E nossos cabelos Ficavam tapados De poeira Dentro Imagina né Aquele calor E nós andando Nessa poeira Mas pensa que essa poeira Tá dentro do carro Meu pai Com aquele olho Azuzinho Azuzinho dele Ficava até engraçado De ver ali Tá louco Lugares lindos aqui Gente Tem a 47 Olha menino Deu uma olhada Na poeira Que tá menino Eu não sei qual é a frequência Que não chove aqui Mas pelo jeito Faz dias que não chove É que a gente pega muita chuva Porque a gente tá em estados diferentes né Durante uma noite Que nem eu aqui Nosso ritmo aqui da firma Numa noite eu tô lá em São Paulo E no outro dia eu tô no Rio Grande do Sul O negócio aqui É desse jeito que funciona Então por isso que a gente pega muita chuva Aí tu tá andando Tu pega a chuva lá de São Paulo Daqui a pouco pega a chuva daqui Ah filho Não é fácil Te digo Ó ontem Ó o Flávio Marido da Lu Minha amiga Ela lavou o caminhão Coisa mais linda Tava Ó o terrão que já tá Mas ainda que descer É prático É só pegar depois Na hora de abastecer ali Dar um trato Esse morro aqui Depois eu não volto por aqui Tá Eu só volto nesse morrão aqui Quando eu tô só com coleta em cima Quando tá com a carga completa aqui Não dá pra vir por aqui não Não é recomendável Porque é muito pesado Ó Porque é muito pesado aqui A subida aqui Não tem o que fazer Chega não Não subir aqui não E outra Enquanto tá a carreta descendo E aí Como é que nós faz? Como é que nós faz motorista? Aí eu tava falando pra vocês Daí a noite Eu e o William A gente se encontra lá nos Curitiba Pra ir junto aí da São Paulo Aí né Ele tem entrega São Paulo Rio de Janeiro Aí ele tá saindo de casa agora De boa Depois eu saio aqui Vou indo também Bem tranquilo Mas sem perder tempo né Passar no borracheiro ali Dar uma alinhada no pneu ali Que tá murcho E ver o que aconteceu no pneu Estourado não tá Foi na madrugada Daí como Eu não tava muito pesado Eu suspendi o eixo né O primeiro eixo da carreta ali Vejo da frente né Nossa tem um cara lá atrás Molindo terra lá Meu Deus Um truque Tadinho Isso aí galera Vamos ali no Pinto Bandeira Fazer o carregamento Bicar e direcionar o carro Ali pro São Paulo Mais uma vez Mais uma viagem abençoada Aí que Deus tá provendo E Bora que bora Trabalhar que Não tem recurso aí né gente Que nem diz o ditado aí Das meninas Nascemos bonita e não rica Nem bonita e nem rica Então temos que trabalhar De qualquer maneira Bom dia Boa tarde Boa noite galera Excelente Fim de semana Com Deus e os anjos Obrigada a todos os inscritos Tamo junto e misturado O canal Sheila Belavera Oficial Eu mesmo aqui vos falo TKS a companhia TKS o respeito E a parceria Galera Deus abençoe Cada um de todos Os meus amigos aí Positivado